E aí, rapaziada, é a Gabi que fala e a Máfia no toque, hein? Vamos subir lá no estúdio do DJ Vitim pra dar uma oportunidade pros mano aí que tá começando agora, ó. Aqui com a gente, o Léo. Boa, família. Léo Zé L na voz, fechadão com a Máfia, que aí está em moda, família. E aí, Samuel, tá de boa pra gravar? Tá mais ou menos, né? Tomei uma água com açúcar já. E essa massa, você inspirou em quem? Na minha avó, na minha coroa, no meu mundo. Ufa! E o Cê, primeira vez também. Primeira vez, daquele jeito, nervosão. Parece o M. Davi, mano, é ó. Unição, unição. Boa, boa, família. Forte abraço, unição. Quem acertar a idade do unição vai levar um presente, hein? Quinze. Oh, já falou. Ó o Biel. Boa, família. Já, já, hein? Sai essa camisa aí que tá meio badarosa. Me respeita, ó. A camisa tá feita. Tá bom. Ó, vó, dá um salve lá. Rapaziada, depois eu vou fazer um vídeo melhor explicando pra vocês Vou fazer um resumo aqui A gente tá querendo juntar alguns MC de Iberão Preto Aqueles que não tem uma condição, mano Mas tem uma vontade, sabe? Tá querendo fazer seu só Chama nós aqui, ó Manda sua música pra gente Quem sabe amanhã não é você Eu te mandei mensagem, achei que você nem tava aí É Não tava mesmo não Entendeu Nossa, parça, eu não vou conseguir juntar, rapaz Vou pedir pra ele pegar uma água com a assunto Aperta que você não dá mais brava, a gente tá aí Que mais brava Olha o lição Lição AIP A máfia filme está no toque Vitinho no beat Sem nenhum dos tão afurado Eu fui desprezado pela patricinha loira Que gosta de um cifrão Mas agora eu tô mudado É que eu virei empresário E a filha do doutor Que é encostar, não encosta não Vai pra piscina e bota o aspa Tipo pra mamar É que eu acabei de comprar uma B Que as mercenárias agora tudo querendo encostar Tá duvidando do meu bonde, tô paga pra ver Vai pra piscina e bota o aspa Tipo pra mamar Bora que bota Que bom tentar Elas pós e pé do céu Depois chamando direto Viu que a meia meia é imã de mercenária É você, Bela Atenção, oitinho Mas que eu vou fazer o acessão Eu nem vou falar A gente vai fazer o acessão Fazendo parceiro Os menino é bolado Nós não fecha com o emocionado Então vai segurando Que nós tá o placo Tocando as navi em outros estados Bonezinha já jogou pro lado E a lupa na face deixa enjoado Os menino é pesado Só anda trajado Enquanto nossa estrela brilha O ser calcado fica indignado Eu cresci sem pisar E ninguém é amizade Falsa não me convém Vai, filho Não, faz Vai, tio Depois eu canto Olha, você bota, mostra Tem bacana Fica excitada Novinha safada Pedindo mais vara E eu te salvo Pumando um narga Aê, moleque Se acha que você já fica excitada Novinha safada Pedindo mais vara E eu e o salvo Pumando um narga Pudido na boca Não para, não para É a mais gostosa Da minha favela Sim, então tô com os moleque de quebra E olha com quem Logo comigo Já não camufou a ver filmes Vamos citando a pré-ver Do que foi feito hoje Mais ou menos assim, ó Sem nenhum tostão Furado Eu fui desprezado Pela patricinha loira Que gosta de um cifrão Mas agora eu tô mudado É que eu virei empresário E a filha do doutor Que é encostando, encostando Os trajes da Tommy é black As novinha se derrete Viu que o raãozinho Tá de foguete Na quebrada Elas pós de pé do céu Depois chamando direto Viu que a meia, meia É imã de mercenária Aí macha, vai segurando Tô passando a visão Já adiantando Que os moleque é chavão Que só tá com a macha Nos canhão Aqui só tem menor disposição Vai vendo o parceiro Os menino é bolado Nós não fecha com o emocionado Então vai segurando Que nós tá avançado Tocando as navinhas Em outros estados Ela me vê e já abre as pernas Interesseira Pois sai pra lá Ela viu que os moleque Tá bagaceira Já te comi Vou descartar É isso, família Aguarde, hein 2020